O que é o Papai do Céu? Eu tenho uma canção que vai te ensinar Que o Papai do Céu nos ritmos criou Forró, balada e funk pra continuar Cantei o corrozinho pra te ensinar Eu tenho uma canção que vai te ensinar Que o Papai do Céu nos ritmos criou Forró, balada e funk pra continuar, cantei o forrozinho pra te ensinar Vem no funk do bonecão Eu tenho uma canção que vai te ensinar, que papai do céu, ritmos criou Forró, balada e funk pra te animar, cantei o gospel funk pra te ensinar Eu tenho uma canção que vai te ensinar, que papai do céu, ritmos criou Forró, balada e funk pra te animar, cantei o gospel funk pra te ensinar Eu tenho uma canção que vai te ensinar, que papai do céu, ritmos criou Forró, balada e funk pra terminar, cantei o rock gospel pra te ensinar Eu tenho uma canção que vai te ensinar, que papai do céu, ritmos criou Forró, balada e funk pra terminar, cantei o rock gospel pra te ensinar Eu tenho uma canção que vai te ensinar, que papai do céu, ritmos criou Forró, balada e funk pra terminar, cantei o rock gospel pra te ensinar Forró, balada e funk pra terminar, cantei o rock gospel pra te ensinar Porra, bala de funk pra terminar Cantei o rock gospel pra te ensinar Yeah! Obrigado papai do céu pelos ritmos, pela música, obrigado!